Olá pessoal, esse é o canal da Baby e da Lulu Hoje a gente tem um participante especial Da Bilucas E o vídeo de hoje a gente ainda não disse É tipo de irmãos, não é Luiz? É Dá um beijinho pra eles Vamos começar o vídeo, vem com a gente Cuidado irmão, pra vocês não cair E você também É proibido, bebezinho Mas você pode porque você sabe, vem Ih gente, eu vou pegar o patinete Vamos Mama Hey, hey, hey Mama Eu vou pegar o patinete, eu vou passar aqui Vem Você vai mandar pra lá Da Bilucas, vamos assistir de negócio Não faz mentira, deixa que você escolhe Escolhe um Gente O carro? Não O Frozer É? É o Frozer? Deixa eu botar É esse do Frozer? É Você é o melhor irmão do mundo Nós duas amamos esse filme Vamos ver Abaça Vai começar Eu adoro brincar juntos E eu também adoro quando nós três brincar juntos Uau Uau Derrotei Vamos, vamos, vamos Uau, eu só queria uma pizza Uma pizza? Custa Deixa eu jogar bem a pizza Mama Custa por um Não Ela é bem baratinha Porque ela foi pagada Vou botar com maionese Não pode exagerar Porque é assim mesmo Açaí também Coisa de rico Batata fruta Você vai pegar a cancinha Tá 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 Quero ficar chup Bastante Com esse açaí cheinho De cobertura De Nutella Que vai ficar um delicado Ó Vou parar aqui O carro que eu fiz aqui na hora Com meu pé na hora Muito obrigado Eu quero fazer um Nossa, estamos só perdido Não queria uma pão Um pão Um pão Item Aqui Aqui O pão Comprar Eu já sei o que eu vou falar Se eu comprar não usar, eu não falo Porque eu sei que eu falo e não vou falar não Porque eu tenho que comprar Ai, vou ter que comprar Esse look, espera Não tem dinheiro Ah, compra, compra Ah, é muito fofo Ai, eu vou ter que Não acredito Ai, peraí, peraí Não, não morre Por favor Ai, agora eu tenho que correr para a rua E eu não sei ver com ele Porque eu não sou uma coisa, eu sou outra Ah, vai 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 Tem um diamante Yes, vou pegar esse diamante Não importa, tá bem, não Vou pegar esse diamantinho Tá bem Amiga, amiga Olha aqui, eu amo isso Eu amo isso Tu prefere um tiktok Tu não pode Olha isso daqui Que belezura A gente consegue cinco diamantes de uma vez só Minha empresa O diamante Bem ali Tem que pegar na mulher Mas se eu pegar, eu não preciso mais conseguir jogar com a mulher Porque cinco velhas ao dia Só que eu compro cinco diamantes Eu não vou ganhar Meu dinheiro é um diamante Eu vou fazer um plano com essas ladras Dizem que eu era o anaran Deixe Por que tu tá apagando? Que tal da placa? Não, não, não Mamãe Ai, que tal? Que tal? Que tal da larga? E é por causa da larga? Ah, tá nada Ela vai se ver Porque ela Eu não acredito Ela tinha roubado um diamante mesmo Tinha roubado A minha Não Não Ai não quer eu faço as minhas 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 terras Pós de lanche Desculpa 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 Não vai Nossa 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 Vez Nossa Nossa Mamãe! 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 Sobe, sobe! 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 Amãe! Amãe! Pode deixar o aga! Não há problema? Não há problema! Não há problema! Não há problema! Não há problema! Vamos deixar o aga! E aí E aí E aí vai vai vai! Pode deixar o replica! Olha isso nos roomgate vocês! Não há problema! Deu! Deforça! Deu! E aí A mamãe está dormindo no nosso quarto Vamos bagunçar a cama da mamãe Isso mesmo, vamos aprovar A sua bola Ai, que legal Toma Pula Gente, a sua sala está muito amada Vamos bagunçar também Vamos bagunçar, que de bagunceza Toma Olha esse quadrinho, que velhinho Pronto pessoal, esse foi o vídeo de hoje Mas lembrando que isso não é verdade Quando a mamãe de você estiver dormindo Você tem que ajudar a arrumar o seu quarto Tudo mais E não é para brigar, porque isso é feio demais E também não é para rir das crianças Então, esse foi o vídeo de hoje E na próxima vez A gente não vai brigar Tchau